Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho E hoje eu vou trazer a realidade da noite de Itanhaém pra vocês É isso mesmo, vou dar um rolê pelo centro aqui, mostrar pra vocês Hoje é uma sexta-feira comum, tá? Vou mostrar pra vocês, não tá muito badalado, não tem muito alvoroço hoje Mas vou mostrar pra vocês como é que é uma sexta-feira comum aqui em Itanhaém, beleza? Passou a chuva, tava chovendo, o tempo tá meio chuvoso Agora deu uma parada, aí a galera começou a sair Não tem muito movimento Mas vamos dar um rolê comigo hoje à noite, então? Bora lá? Então vem comigo! Olá pessoal Vou dar um rolê aqui E agora, por exemplo Sete horas da noite Bastante policiamento aqui na noite Beleza? Bastante policiamento A polícia é sempre presente aqui No centro de Itanhaém Sete horas da noite, as lojas abertas Que legal Loja de roupa Aqui é tipo um boulevard, galera Tem umas lojinhas aqui dentro Galera vendendo as paradas E aí rapaziada Quanto que é esses docinhos aí? Vai aparecer no vlog do Marcelinho aí Com licença do mundo, muito prazer, eu sou o Guilherme Eu sou o Henrique Dois empreendedores buscando o nosso lugar ao sol E sempre trazendo qualidade e alegria E com toda licença do mundo Quem diria que nós ia aparecer Disposição prontos pra desenvolver A Calme Brown, em meio da Itanhaém Já tentaram copiar quem conseguiu Ninguém buscando o meu lugar ao sol Me tornei empreendedor Qualidade, variedade e excelência no sabor Vender na rua não é brincadeira A jornada fica fácil quando ela mostra a geladeira Na geladeira, um milhão de variedade Nenhuma vila morango prestígio A qualidade, pedindo o biz Outra vez o KitKat, peda que não descobriu O que eu vou fazer de chiclete 90 gramas de recheio, bem sofisticado A massa de cacau por cima Granulado, chocolate meia amargo Amendoim e pistache Não pode faltar recheio Tá ligado, é de praxe O nosso programa são 90 gramas de creme de avelã Chocolate meia amargo e 70% de cacau Na composição da massa Pra quebrar o açúcar E fazer aquele contraste Aquela dança maneira entre os ingredientes Valor unitário, 10 reais Aceitando todas as formas de pagamento Débito, crédito, Pix, TED, Doc Transferência bancária que tiver no coração E chocolate é sensacional Libera dopamina, felicidade, alegria Consecutivamente neste nosso dia mais leve Mais gostoso e mais saboroso E lembrando, acompanha nas redes sociais O Vendedor Gui Vendedor Artístico Tudo junto E a marca em si Arroba Kombi Brownie 013 É isso aí galera Aí galera, vocês veem esses dois na rua Pode comprar que é sucesso Valeu rapaziada, valeu, tamo junto Vlog do Marcelinho, tá? É nóis Tem no Issa também Mas esse é no Youtube É o vídeo no Youtube É nóis, tamo junto Você vê galera Só figura aqui, tá aí galera É isso aí, tá vendo aqui pessoal Só passa perrengue quem quiser, tá vendo? Molecada saiu pra vender brownie Saiu pra vender chocolate na noite E eles estão faturando a grana E eles estão faturando a grana deles aí Os comércios abertos Todo mundo Sete horas da noite O pessoal tá aberto Rabibão Lá no fundo Mais ali pra frente Ali a Hamburgaria Geek Que eu mostrei pra vocês Vou dar um rolê ali No centrão mesmo No Vucu Vucu Onde rola as baladinhas E tal Porque pra lá já não tem muita coisa, tá? E aí também é ficar muito distante Um Um lugar do outro Filmar mesmo Vucu Vucu Bem o centrão mesmo Pra vocês, tá bom? Hoje é uma sexta-feira Dia 29 de setembro 2023 Vamos dar esse rolêzinho Comigo aí na noite É, o vlog Vlog de Marcelinho Aí galera Compre fácil aberto Você vê pessoal Aqui a galera A galera é bem descontraída Rapaziada Gente boa Também é só saber chegar Só saber trocar ideia Molecada De bike Dando uns rolê E aí rapaziada De boa? Suave? Vocês estão dando um rolêzão aí No centro? Aí o senhor pode aparecer no vídeo aí? Não pode? E aí firmeza? É vlog do Marcelinho Vocês estão dando um rolêzão no centro aí e tal? Da hora Eu ia jogar bola Mas não deu certo É isso aí Adiciona lá Que vocês vão aparecer no vídeo Beleza? Valeu Valeu mano Aqui a farmácia aberta Cosméticos Tá galera Lá do outro lado Loja nova Essa aqui Viu gente Da Meli Cosméticos Loja nova As lojinhas de roupa Pessoal tudo trabalhando E aqui é esse tipo de trampo também Que você vai arrumar aqui também Se você Não é empreendedor Não tem uma profissão específica O pessoal contrata bastante De vendedor Beleza? Contrata bastante vendedor Atendente Pra cá Pra baixo Já é a praia Tem loja de colchão Tem Chiquinho Aqui o sorvetinho Do McDonald's E hoje Tá bem Tá bem paradão O centrão galera Não sei se é porque Tá muito cedo Falar a verdade pra vocês Eu sou bem caseiro Não costumo Dar esses rolês Na night Mas Assim Nas baladinhas Eu vou mais Pros restaurantes E tal Mas hoje Tá bem sossegado Galera Hoje Tá bem tranquilo Mesmo Restaurantes Abertos Né Os dog Dando uns rolezinhos Caçando umas paradas Pra comer Ó Os restaurantes Então é bonito Aqui hein galera Ó Estação Shop Melissa Loja da Melissa Bem iluminada A noite Aqui Bem iluminado Galerinha Curtindo a vibe Vai ter uma igreja evangélica Ali em cima Ó Vida cristã Itanhaém Aqui é a praça Que vocês já conhecem Né galera Tá bem tranquilo Hoje Fim de semana Temporada Isso aqui Bomba de gente Né Subway Aqui tem um subway Tem uma pizzaria Fazer um panorama Aqui pra vocês Ó Como é que tá o centro Bem desertão Bem desertão Bem desertão mesmo Quase ninguém Pode ser que mais tarde O negócio comece a esquentar Deixa eu mostrar pra vocês Uns pontes aqui mais de perto Quem não sabe Lá dentro Tem um subway Tá vendo Aí galera Estação delivery Que é uma padoca Bem no centrão Pegue pão Vou sair um pouco Dos barzinhos Pra vocês Galera Pessoal Lá em cima É muito bonito Eu filmei pra vocês No roteiro Do centro De Itanhaém Fiz uma passagem rápida Na noite Aí eu resolvi fazer Essa Esse complemento Pra vocês Nessa sexta-feira Com mais tranquilidade Né Tem gente que não gosta De aparecer no vídeo E tal Aí quando tá muita gente Assim é complicado Né Mas hoje é tranquilo Ó Tá vendo Se você estiver morando Aqui Vai poder usufruir Tranquilamente Ó Tem aqui a adega Espetaria Pra poder usufruir Tranquilamente Desses ambientes Tá vendo A adega Most point Restaurante japonês Nega Vila gastrobir Pessoal tá preparando Vai rolar um som aí É Que hora que começa o movimento Aí Meia hora Já tá Mas Vai rolar o que Um pagodão Um pagodão É Beleza Qual que é o nome do grupo Aí Resenha de amigos Resenha de amigos Alô Bob do Marcelinho Tamo junto Valeu Valeu E aqui Mais pra baixo Galera Tem também Restaurantes Açaí Aqui rola um Vucu-vucu Hein Aqui rola um Vucu-vucu Também Você vê que tá Bem sossegado Ó Mas a galera Aqui Pessoal Aqui no centrão Aqui bem no Vucu-vucu Mesmo Vocês viram Hoje tá bem sossegado Bem tranquilo Vou pegar o carro Agora Vou descer Aqui embaixo Aqui Vou descer na feirinha Pra mostrar pra vocês Se tiver um pessoal Aberto Eu mostro valores Mostro o preço Pra vocês Beleza Vamos lá comigo Bora lá Pessoal Cheguei na feirinha Tá rolando a feirinha Aqui Tá É muito cedo ainda Cheguei muito cedo Mais tarde com certeza Vai dar uma Uma movimentada melhor Tá bem tranquilo Acho que até melhor Pra mostrar pra vocês Beleza Vamos lá Comigo Passear na feirinha Vamos lá Bora lá Oi tudo bem? Quanto que tá o chinelo aí? Tá 80 reais 80 reais o chinelo É você que faz? Eu mesmo Qual que é o seu nome? Nega Nega E a galera vindo aqui Falando que veio Que viu no vlog Tem descolto? Tem É É aí galera É aí galera Olha aí galera Olha aí galera Eu faço 75 Aí ó Aqui faz 75 Olha a moral hein galera Do vlog do Marcelinho Muito bonito viu nega Obrigada Sucesso E aí E aí Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior função de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Ó pessoal Tatuagem aqui na feirinha Quem que faz a tatuagem aqui é você? Qual que é o seu nome? Gabriele Gabriele Prazer Prazer E quanto que tá a tatuagem aí Gabriele? É São tatuagens pequenas 90 reais Qualquer uma Mas é tatuagem mesmo? Qual é de rena? É definitivo Ah você tá com um estúdio lá no fundo Depois a gente pode mostrar o seu estúdio Então beleza Pessoal eu tô aqui com o artista aqui do meu lado Ele não quer aparecer Mas qual que é o seu nome? Francisco Francisco Que maravilhoso sua arte E o pessoal vem aqui Eles podem adquirir os quadros A partir de qual valor Frank? A partir de 40 reais A partir de 40 reais? 40 reais Esse que você está mostrando é Óleo sob tela Aham Esse aqui também é óleo sob tela Sob placa né Óleo sob placa Que legal Marinhas Olha aí pessoal Feirinha aqui no centro de Itanhaém A natureza morta ali à direita também é Óleo sob tela né Qual que é a natureza morta? Esse aqui? Olha pessoal Que lindo hein? Fica a dica aí hein pessoal Pode vir Vocês vão ter a Vão ter a honra de conhecer os artistas pessoalmente Tá pessoal? Não Vocês tem que vir aqui na feirinha quando vocês vierem hein Óleo Aqui é aquarela A feirinha aqui a feirinha começa a rola de quando e a partir de quando? De que horas? Sexta, sábado e domingo Então ó pessoal feirinha aqui sexta, sábado e domingo a partir das? Domingo a partir das 3 horas Domingo a partir das? É mais ou menos a partir das 2 horas Já rola? Já E a sexta e sábado a partir das 5 horas Show de bola Prazer meu amigão Valeu Vamos começar por aqui ó Madrix Sinergia Cosméticos Que legal Vamos ver umas bolsas Olha Quem que faz essas bolsas aqui? Boa noite Boa noite Eco bags Aham Cidão Se eu gostar você pode Silvia Silvia Isso Colocar livro Brinquedo pra criança Olha aí pessoal Que legal As eco bags Olha E tem essas daqui ó Quem gosta de guarda-chuva Olha pessoal De guarda-chuva Não pode jogar fora Olha que linda essa O Silvia E tá a partir de quanto essas eco bags aqui? Essas 25 E as ecológicas 15 15 E o pessoal falou que viu no vlog do Marcelinho tem desconto? Tem Vem aqui que a gente conversa Ah legal Aí pessoal Moral aí hein vlog do Marcelinho Aí pessoal Colocar na material de escola Muito lindo viu Silvia Carregar vinho também Olha pessoal Que legal Aqui é pra tomar o vinho escondido da esposa é isso? É verdade É verdade Silvia obrigado viu Tchau 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 Meu nome é Edna Nosso trabalho é artes de madeira E a gente trabalha com artesanato sustentável Olha que legal Gente eu reutilizo caixote pedaço de madeira Pra transformar essas coisinhas aqui Eu falei pra vocês que o pessoal aqui é criativo gente Aí ó Que legal E aqui tem a partir de quanto aqui o pessoal consegue levar? Olha chaveiros a partir de 8 reais Em cima de geladeira Aí temos algumas peças em 30 Em 28 Temos as pranchinhas de 20 e 12 Hoje eu tenho de time mas eu faço também o desenho de surfista né E qual que é o time que mais sai aí? Qual que é o time que o pessoal mais procura aí? Olha é uma disputa entre Curitia, São Paulo e Palmeiras É meio que ali Aí pessoal Aí ó Tem essa disputa hein Aqui é uma homenagem que a gente fez pros pescadores da cidade Que lindo Muito lindo Muito lindo Aqui é pra criançada quando vem Pra levar uma lembrancinha pras crianças também Que legal E é tudo feito com madeirinha de caixote Tudo feito com madeirinha de caixote gente Que legal Que legal Parabéns viu Obrigada Parabéns Aqui pessoal Olha a criatividade da galera ó Pra quem gosta de queimar incenso Legal É você que faz? Ó pessoal o artista aqui ó Qual que é o nome do senhor? Magu 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 E quanto é que tá essas artes aí Magu? É Fala pra gente aí É você que pinta Fala um pouco pra gente aí Eu que pinto Eu faço releituras de quadros famosos E o quadro de Deus também Releitura de quadros famosos É isso? É Tinta acrílica sobre madeira É É E Pirografia também Sim É Aquela Aquele tubarão ali é de pirografia Olha esse aqui gente que louco É Esse é a onça dos Estragestines E quanto que tá? A partir de quanto aqui o pessoal pode levar Magu? Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais? Trinta e cinco reais Aí o pessoal falou que viu no vlog do Marcelinho tem desconto? É Tem desconto? Tem? Tem? Aí pessoal a moral aí no vlog do Marcelinho hein? Eu também Chegar aqui e falar que viu no vlog o Magu vai dar desconto pra vocês hein? Eu retrato também o pet Mando a foto Pelo Whatsapp E eu consigo Olha Tratar e mortalizar o pet Seu cão, seu gato Que legal pessoal Olha aí Ele consegue então você Manda a foto pra ele pelo Whatsapp do seu pet Do seu gato E ele consegue eternizar nesses quadros aqui ó Tá vendo? Muito show de bola Prazer viu? Prazer em tudo mesmo Valeu Ó pessoal aqui bem legal também ó Tem umas pedras ó Tem algumas lembrancinhas né? De Itanhaém Tem umas decorações Muito legal ó Você que vende é? Qual que é o seu nome? Meu nome é Lígia Eu faço o eco-artesanato Então é tudo aqui em reutilização de material E aqui é meu marido Aham Ele trabalha com bispi com madeira É Que legal gente Olha como o pessoal é criativo É seu marido que faz esses biscoitos? Olha que show de bola gente As caveirinhas são de gesso também E ele faz e pinta Ele faz e você pinta Tá vendo gente? O casal aqui ó O casal vai que vai ó É vocês que fizeram também? Sim Olha Aqui era uma goiabeira Essa madeira aqui Era uma goiabeira Que a gente achou Aí a gente teve a ideia de fazer a luminária Que ele pode ser queimador de palo santo Aham Tem o censo normal Pode ser que ele deixe a bela Tem o set chakras Show de bola Show de bola E a partir de quanto aqui o pessoal consegue levar? Olha Tem a partir de 5 reais com as chaveirinhas né 3 por 10 A partir de 5 reais 3 por 10 Legal O celularzinho tem 5 reais Olha pessoal legal hein E aí falou que viu no vlog do Marcelinho tem desconto? A gente pode dar sim Ah isso Olha a moral Olha a moral galera Obrigado viu Parabéns viu Aqui ó pessoal ó Olha Toalhas Bolsas É você que faz? Sou eu que faço Qual que é o seu nome? Almerinda Almerinda Prazer Almerinda Fala um pouco da sua barraca aqui pra gente Então Eu sou artesã Eu confecciono toalhas de banho Toalhas de rosto Toalhas de lavabo Faço esses portas de papel higiênico Aham Essas são eco bags Eco bags também Ah que legal pessoal Toalhinhas de mão Para os dias de calor Aham Vamos secar Ha 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 Dobrar Guardar Na sua bolestina Olha Legal Tá vendo a dica aí pessoal? Pra decorar seu banheiro Sua toalhinha de lavabo E a partir de quanto o pessoal consegue levar aqui? Olha Os eco bags Sai na faixa de vizinho Trinta reais Essas aqui já saem a cinquenta reais Então com um aplique Os meus porta papel higiênico Trinta reais Esse daqui vai ser vizinho Esse daí sai a doze reais Doze reais E aí a pergunta que não quer calar Pessoal viu no vlog do Marcelinho Falar que viu no vlog Tem desconto? Tem Tem desconto? Aí galera Aí ó Tem desconto E eles vêm mesmo hein Eles vêm mesmo hein Sejam todos bem vindos Obrigado viu Parabéns Aqui é seu também? Também é meu Ó esse aqui também é dela tá pessoal? São guardanapos é isso? Isso São panos de prato Panos de prato Todos pintados a mão Olha todos pintados a mão galera Olha que artista hein Olha só Que artista pessoal Que lindo Esse daqui é porta melita Porta melita Um saco de papel Do pequeno Do grande Um batemão mais simples Que é peso no sal Esses aqui são do tecido atoalhado Muito legal Muito legal Parabéns viu Obrigada E pessoal Bastante coisa aqui Olá tudo bem? Boa noite Boa noite É de vocês a barraca? É da minha amiga É? Quem que é amiga? Você que é amiga? Margarete E aí Margarete Fala um pouco da sua barraca pra gente Pro vlog Eu trabalho com costura criativa Aí eu faço as bolsinhas de celular Porta oncos A touca de banho A touca de banho A carteirinha Olha o que que ela faz gente Olha que carteira bonita As eco bag Olha pessoal E aqui as pulseirinhas também Também Tem que ser mais um produto Olha que lindo Temos o kit de criança Olha com a toalhinha A máscara Olha com a máscara A toalhinha Levar pra escola Levar pra escola né? E a partir de quanto Pessoal consegue comprar aqui na sua barraca? Acima de 30 reais Tem bastante pouco Legal Boa E falou que viu no vlog do Marcelinho Tem desconto? Tem desconto Entendi Aí pessoal Tá dando bom pra gente Aí sim Vamos seguir o Instagram Tem a gente também Demorou Qual que é o Instagram de vocês? O meu é M C Convection Tá aqui? Ó pessoal Já que ela citou ó Tá aqui ó Só seguir elas aqui no Instagram Tá bom? Tá aqui o contato delas pessoal Que coisa só entrar em contato com elas Obrigado viu? Parabéns Olha aqui o que nós temos Brinquedinhos Que lindo pessoal Olá tudo bem? Tudo bem? É sua barraca? Sim E fala um pouquinho pra gente aqui O que que você tem? Então eu trabalho com lã e linha Lã e linha Eu fico de crochê em minhas bonecas E eu só faço isso Adoro fazer bonecas Ela faz boneca de lã e de... É crochê? É crochê Crochê né? Olha que lindo pessoal Que fofinho Pra quem tem filho Olha Pra quem tem cachorro também Pra quem tem cachorrinho Olha que legal gente Pra quem é mamãe e papai de pet né? Pra lembrar aí do Uau Uau Do gatinho E a partir de quanto o pessoal consegue comprar aqui com você? A partir de 30 A partir de 30 reais? A partir de 30 Aí pessoal Tem a partir de 30 reais As bonecas de 150 A 130 E qual que é o seu nome? Valéria Valéria E aí o pessoal veio aqui Falou assim que viu no vlog do Marcelinho Tem desconto? Tem desconto Tem? Tem Ah lá galera Aí sim hein Tamo com moral hein E quem segue o Marcelinho? Segue ela aqui pessoal ó Instagram dela tá? Pode mandar mensagem que ela manda pra todo o Brasil tá bom? E eu faço qualquer tipo de amigurumi E faz... Que tipo de amigurumi que a pessoa pedir eu faço Boa Pode entrar em contato com ela aí tá bom gente? Obrigado Obrigado Olha aqui ó pessoal ó Aqui tá legal também hein Olha que estiloso isso aqui gente De prancha de surf Dá pra surfar nessas pranchas aqui? Não dá pra surfar pra ser feliz Acho que aí que essa barraca aqui é sua? É... Nós somos Lúcio Ficarte Eu sou Azuley Que ela é Lúcio N Olá Prazer meninas Tudo bem? Nós trabalhamos com madeira maciça Nós mesmos fazemos todo o trabalho Nós cortamos, deixamos, pintamos e utilizamos São peças criadas por nós Tá? Exclusivas E é tudo feito com muito amor Show de bola Olha aí galera São mensagens legais Coisa boa a partir de 5 reais Olha a vida é aqui e agora Só boas mensagens Só boas mensagens Só boas mensagens Que legal pessoal Olha aí Ela tá mandando boas mensagens pra vocês ó Transmita você Transmita o que você tem de melhor Nunca foi sorte sempre foi Deus Tudo madeira maciça Tudo madeira maciça tá galera Aqui é legal pra colocar no quintal né Na graminha e tal Aqui pra você deixar sua casa mais bonita Pendurar suas chaves Legal E o pessoal Aqui o pessoal consegue comprar a partir de quanto? A partir de 5 reais A partir de 5 reais galera Aceitamos encomendas pra cada um fazer o estilo da sua família Aí ela aceita encomenda também Pessoal só vir aqui falar com elas Que elas aceitam encomenda Ou então Esse aqui é o Instagram Instagram No Whatsapp tem catálogo de produtos Aí pessoal No Whatsapp ela manda um catálogo de produtos pra vocês ó Segue elas no Instagram E pode chamar no Zap Se quiser alguma coisa com elas tá bom? E a partir de quando é O pessoal veio aqui e pediu Falou que viu no vlog do Marcelinho Tem desconto? Tem desconto Aí ó Boa Aí galera Valeu valeu Parabéns viu Olha isso aqui galera Que doideira Oi Oi gente Oi Tudo bem? É só o Brian Dino Oficial Entragar e se inscrever no canal Olha aí ó Aqui ó Olha aqui pessoal Um amigo Youtuber Brian Dino Oficial Se inscreve no canal dele pessoal É verdade É você que faz? Sim Ó pessoal É o Brian que faz ó No meu vídeo tem todos os tutoriais Tem todos os tutoriais lá no seu canal? Sim Você ensina o pessoal a fazer? É isso? Ensino Olha aí pessoal que da hora que legal gente E aqui você vende? Ou você só expõe? Expõe e vende E a partir de quanto pessoal pode comprar? Os grandes vinte As canecas vinte Vinte e cinco eu acho Olha pessoal é um dinossauro É o T-rex T-rex Aí o dinossauro pequeno é cinco Aham Que legal Brian E o pessoal falando que viu no meu vlog lá no meu canal Falou ó Eu assisti você lá no canal do vlog do Marcelinho Tem desconto? O pessoal veio comprar Você dá desconto pra eles? Ahn Dá né? Aê galera consegui arrancar um desconto aqui pra vocês hein Obrigado viu? Parabéns Vou me inscrever lá no seu canal tá? Tá Olha o que temos aqui pessoal Uma bruxinha, corujas, estojo, carteiras, toalhinhas, girafinha, leão É a Nanda Alves pessoal Olá boa noite eu sou a Nanda Alves e o meu Instagram é arroba nandapinturas80 Aqui eu trabalho com pano de copa pra decoração, pano de prato, carteiras necessaires, estojo pra criança e vários outros tipos de modalidades Boa Chega mais bem aqui pra o artesanato no Namor Polastrendes Boa aí E aí a pergunta que não quer calar hein Ah sim Viu no vlog, falou que viu no vlog tem desconto? Com certeza Beleza Aí pessoal Boa Obrigado viu Parabéns Ó pessoal essa barraca aqui maravilhosa também Olha aqui São pontilhados não é? Mandalas de pontilhados Olha que lindas as mandalas dela gente Trabalhado com cores, energia Aham E a técnica de pontilhismo em movimentos mandalas Técnica de pontilhismo Que legal Muito bonito Trabalho com energia e intuição Energia e intuição Olha gente até a capinha do celular ela trabalhou ó Que legal Muito legal Que legal Você trabalha qualquer peça Aham Não só mandalas Porque mandalas É o sismo geométrico Da geometria sagrada Tá Parabéns viu Tudo de bom tá? Ó pessoal a mandala Olha aqui pessoal Tô aqui com essa amiga simpática Qual que é o seu nome? Julia Oi Julia Fala um pouco da sua barraca pra gente Bom eu tô com dois nichos de produto Esse lado de cá é o lado de moda afro São brincos e turbantes Uau E a nossa página no instagram é modas.jumar Aí legal Segue ela pessoal Nós também tenho produtos que é aromaterapêuticos Água pra lençol, home spray, difusor de aromas Eva.bemestar é a nossa página no instagram Legal Muito bem Olha que bonito pessoal que ela faz Ô louco Que isso gente Que legal E aqui a partir de quanto o pessoal consegue Comprar com você? Bom depende de produto né Do tipo de produto Mas dos colares é a partir de 40 reais É difusor de aroma Essa parte aromaterapêutica a partir de 35 Legal E o pessoal falou que viu no vlog do Marcelinho Tem desconto? Tem desconto Aí pessoal Parabéns viu Obrigado Obrigada Olha aqui Essa aqui faz um negócio legal também hein gente Boa noite Qual que é seu nome? Ivete Ivete Oi Oi Ivete posso te filmar? Sim Não dá pra gente trazer muito Aham Entrando em contato a gente Então tem como entrar em contato com você também? Tem Você tem instagram? Tem Qual que é o seu instagram? Ivete Masini Ivete Masini Aí pessoal Masini Isso Ivete Masini pessoal Procura ela lá no instagram Essa moça muito simpática Se vocês quiserem alguma coisa desse tipo Pode encomendar com ela tá bom gente? Pode Muito linda Eu faço de acordo com o que o cliente pede Boa De acordo também Show Tem muitas coisas lá Muito lindo Muito lindo Parabéns viu Bastante coisa aqui pessoal Olá Boa noite Tudo bem? Boa noite Qual que é seu nome? Helena Helena fala um pouco da sua barraca pra gente Trabalho com pedraria Né? É tudo em pedras com fio de nylon Tem um gesso pintado também Carrapa E tapaué Mais um mais É ó As pedraria ó Né? Tem uns cachorrinhos né? Olha que legal que ela faz gente Joguinho de sofá Joguinho de sofá Que lindo Os chaveirinhos 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 Cachorrinho Olha as garrafas pessoal Dá pra colocar tipo vaso essas garrafas né? Pode colocar flores né? Aham Água sem água artificial Porta cartão também Tem de vários modelos Aham Que legal porta cartão E é tudo você que pinta Tudo você que... Então pessoal quiser comprar com ela Vem na feira Conhece ela pessoalmente É até melhor Que aí você já conhece essa moça simpática Olha que bonito pessoal que ela faz E a partir de quanto o pessoal pode comprar com você? Olha De comprar quando quiser a gente faz um desconto Bom também Falou que viu no vlog do Marcelinho tem desconto? Tem Aí galera Aí É isso aí Obrigado viu Obrigado Parabéns Valeu Olá boa noite tudo bem? Qual que é o seu nome? Andréia 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 fala um pouco da sua barraca pra gente A minha barraca são pães artesanais Aí eu faço todos os tipos de pães Olha gente o que que ela faz pessoal Ela salva a galera aqui É a única barraca de... Ela não deixa ninguém com fome É ela não deixa ninguém com fome pessoal A única barraca de rango aqui ó Que legal Que legal Esse aqui é o seu contato? Isso 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 Ó pessoal Te vem aqui em Itaiaen Chama ela aqui Só pedir no whatsapp Você entrega? Só dentro do bairro Tá tá beleza Mas eu tô aqui na feira todas as vezes de sábado É só vim Qualquer coisa pode encomendar né? Te chamar no zap e vir buscar na feira né? Isso isso Legal viu Parabéns viu Obrigado Olha pessoal Estúdio da Gabriele Estúdio de tatuagem galera Que chique Que bonito Fala um pouco das tatuagens pra gente Gabi Aqui eu tô fazendo mais as minis né? As menores né? Estúdio em Belas Artes Posso fazer outras maiores Ah então você tem um estúdio lá no Belas Artes Então Qual que é o seu Instagram? É Sal e Lua Anderbaix.com Show de bola Legal Olha aí pessoal Ela faz aqui as menores né? Mas aí ela também tem Um estúdio lá no Belas Artes Você pode chamar ela lá no Instagram Que ela vai Ela vai atender você Da melhor maneira possível né Gabi? A partir de quanto mesmo o valor das tatuagens? A partir de 90 A partir de 90 reais A partir de 90 reais Show de bola É isso aí Obrigado viu Gabi Olha pessoal Que lindas mandalas Olha aí gente Como o pessoal é criativo Que é pontilismo né? Isso Técnica de pontilismo Faço mandalas Em qualquer peça Pode ser brinco Pode ser colar Mandala de parede Móble pra carro Chaveiro Falou em pontilismo Mandala Equilibrio.artes Equilibrio.artes E qual que é o seu nome? Elayne Elayne Aí pessoal Elayne super simpática Muito gente boa Boa Então é equilíbrio.artes Equilibrio.artes Arroba equilíbrio.artes no Instagram Tá Pego encomendas Aham Faço até compotos Olha Animais Polixás O que você pedir pra eu colocar na mandala Eu coloco pra você Olha gente O que você pedir pra colocar na mandala Ela coloca pra vocês tá? Então é só chamar ela no Instagram aí gente E é legal vocês virem visitar também né? Segue ela Mas quando vocês estiverem aqui no centro de Itaiaê Qualquer lugar de Itaiaê Venha aqui visitar a feirinha Fala diretamente com ela Falou que viu no vlog do Marcelinho tem desconto? Tem desconto com certeza Aí pessoal Tô com moral hein Obrigado viu Eu que agradeço Parabéns Tchau tchau Olha pessoal Que barraca linda Lacinhos Baby Shark Olá Boa noite Tudo bem? Qual que é o seu nome? Roseli Roseli Fala um pouco da sua barraca pra gente Roseli Ah é uns lacinhos para criança Tem lacinho para pet Trabalhos em feltros Tá E aqui pessoal olha Ela tem lacinho para pet Lacinho para criança Trabalhos em feltro Tá vendo? Olha que lindo Girafa Que linda Olha Elefantinho Porta fone de ouvido Que legal elefantinho pessoal Dá vontade de levar tudo embora gente É muito legal aqui E a partir de quanto o pessoal consegue comprar com você? De 5 reais A partir de 5 reais já compra com você? Tá E se falar que viu no vlog do Marcelinho você dá desconto? Com certeza É aí pessoal olha lá Eles vão me contar depois hein? Sim Obrigado viu Parabéns Você tem Instagram? Eu tenho Qual que é o seu Instagram? Rose Artes Rose Artes Pessoal segue a Rose lá tá? Tchau Rose Obrigado Obrigado a vocês Pessoal então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do rolê de hoje Foi muito legal né? Passear na noite de Itaiaen Não tá muito movimentado mas tá gostoso demais Hoje a lua tá cheia Pena que a câmera não consegue captar essa lua maravilhosa Gente Deus abençoe Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu